Eu passei centenas de anos lutando pela Ordem. Matei milhares de Orcs. E defendi dezenas de rupturas. E é assim que acaba. Um escorregão no sangue dos Kobolds e meu crânio se abre nos degraus da guarita. Agora, a tarefa de defender esta fortaleza sobra para o meu... ...aprendiz. Então é isso. O mundo está perdido.